Pessoal, é interessante que tome cuidado com essa parte aqui da tela, né? Proteja bem essa parte aqui, porque esse aqui foi algo que atingiu a tela. Tá vendo? Ela tá quebrada bem nesse ponto aqui. Alguma coisa bateu aqui, então tem que tomar cuidado para não danificar. Então vamos lá, vou dar aqui a manutenção aqui na tela. Show de bola! Tchau! 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 Tchau!